Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Aviões de papel Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho Ótimo, esses são todos os papéis que eu preciso Tchau Tchau, tchau papai Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim, o que vocês querem fazer? Dinossauro Ah, George, você sempre fala dinossauro para tudo Vamos fazer um avião O George gosta de aviões Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim, só precisamos de um pouco de papel Nós sabemos onde tem papel Tem muito papel velho no escritório Aqui está o papel Perfeito, Peppa A mamãe Pig vai fazer um avião de papel Dobre o papel ao meio Agora dobre os cantos em cada extremidade Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta E em seguida dobre as laterais assim Avião de papel Uau Vamos ver se eles conseguem voar Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore Minha vez Ui O avião da Peppa pousou em um vaso Agora é a sua vez Ui O avião do George está dando voltas e voltas E pousou em um lago com patos Vamos fazer um grande avião de papel Vamos precisar de um papel realmente grande Aqui está um grande pedaço de papel azul A Peppa e o George fizeram um grande avião azul Papai Pig Olá pessoal Não deveria estar no trabalho? Sim Mas eu esqueci de alguns papéis importantes Papai Nós estamos fazendo aviões Nós fizemos um muito grande Uau Fantástico Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido Olhem, ele continua voando Tchau, tchau avião Tchau, tchau Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí Sim Obrigado, Peppa Ah, por que nós estamos no lago dos patos? Ah, já vi tudo Obrigado, senhora Paca O único que está faltando agora É um papel azul bem grande Ah, ele é grande e é azul Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim Talvez eu deva ligar para o escritório Esse é o escritório do Papai Pig Alô, papai Pig Você achou os papéis? Eu achei alguns deles O único que nós precisamos é o grande papel azul Isso pode ser um problema Papai, jogou fora Você jogou fora? E ele voou e voou e voou para longe Ah, ele está aqui Acaba de pousar na minha mesa Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel E lançá-lo para nós Ah, sim Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas Obrigado, Papai Pig Agora o projeto está entregue O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga Ah, isso é bom Papai, nós precisamos do seu jornal Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, papai O aniversário de Edmund Elefante Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Ah, olhem Alguém mandou um convite para a festa Deve ser para mim, mamãe Aqui diz Para George Pig, de Edmund Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum Alô? Ah, é para você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançem quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhos, ouvidos, bocados Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Viva! Você ganhou uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe Mamãe A brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar Preparar Apontar E vai! George Faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa um pacote Passa um pacote Ah, puxa George não está passando o pacote Não, George Dá pra ela É da Zaza É um osso gigante Edmund venceu Mamãe A brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se E essa é a festa do Edmund Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário, Edmund Feliz aniversário, Edmund A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Eu prefiro me deitar Eu preciso de férias A maior poça de lama do mundo É hora de dormir para Peppa e George Está chovendo muito Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular Ah, que bom Sabe, a chuva nunca pode ser demais É de manhã Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora Pata O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta Poça de lama! Aqui vou eu! Uuu! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado Ahn... O vovô Pig chegou em seu barco Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco Ahn... Sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a Papagaio Esperta? Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor Somam a bordo! Olha, lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Chocolate Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ahn... Quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal E quadrinhos Vovô Que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve, marujos É o vovô coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim Queijo, por favor Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Ali tem a lista Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Obrigado, Peppa Está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar A Peppa e o George chegaram de volta em casa É hora de dormir Está de manhã A água se foi Mas deixou uma grande poça de lama Poça de lama Essa sempre será a maior coisa de lama de todo mundo Peppa Pig 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 Peppa Pig